Boas pessoal, daqui fala o Mindhunting. Espero que tenham gostado da minha montagem do jogo The Hunter. O link do jogo vai estar na descrição aqui em baixo. Isto é o meu fast reveal. Eu tenho algumas notícias para vos dizer. Eu sou, na verdade, vizinho de um youtuber. O Gene Atomic. Ele é meu vizinho. Outra coisa que vocês também podem não saber é que o meu nome é igual ao dele. Eu também me chamo Henrique. A montagem, claro, estava em inglês. No início pensei em fazer um canal em inglês desde que os youtubers portugueses nunca recebem assim tantos subscribers. Por já, subscrevam. Então está aqui em baixo. E partilhem no Facebook, se quiserem. Facebook, Twitter, onde quiserem. Coisas sobre mim. Sou vizinho do Gene Atomic. O canal dele vai estar na descrição aqui em baixo. Não, não vai estar na minha pila. Vai estar em baixo na descrição. Este vídeo está a ser filmado por a minha câmera. O meu computador... Eu estava a pensar em fazer livestream. Que realmente eu estava mesmo. Mas eu tenho um sério problema. É que o meu computador não está desenhado para aguentar jogos pesados. Conclusão. Eu consigo jogar, por exemplo, Warzy. Eu consigo jogar mas, sempre entre as 15 frames e as 20, nunca vou um bocado para cima. Então, eu, o ano passado, já ando a poupar e a trabalhar para isso, óbvio. Decidi ter um computador igual ao do Franky ou um PC. O link dele também vai para o canal dele. Também vai estar na descrição e também vai estar o link para as PC parts dele. E eu estou a poupar durante um ano e também vou ter que poupar durante muito mais. Porque o PC do Franky ou um PC, pronto, com todos os acessórios e isso tudo, vai custar no mínimo 3 mil euros. E o país está em crise, por isso vai custar muito. Eu tenho andado a trabalhar, pronto, na oficina do meu pai e, pronto, ganhei, já ganhei entre 500 e eu já tinha mais de 200 coisas. E depois ainda tenho que poupar sempre um pouco de lado para as festas. Por isso, eu não vou fazer live stream ou recordar jogos, fazer record de jogos durante algum tempo. Posso fazer mas é raro porque eu só tenho duas maneiras de jogar. É ou jogo bem ou jogo a trollar. Eu não jogo com lang. Ou jogo bem ou jogo a trollar. E é isso. Jogos que eu posso jogar. Battlefield, Black Ops 2, Arma 2. Não, não vou jogar DayZ, fui banido. Não, não foi Hacks, foi Hacker. E não dou o servidor e estava lá uma caixinha. E eu só tinha jogado dois meses e, claro, fui buscar coisinhas da caixinha. E, obviamente, isso conta-te como se fosse Hacker, por isso não foi lá muito bom. E estamos a três minutos. Bom, eu gosto de manter os vídeos abaixo dos dez minutos porque acima dos dez minutos o meu computador para fazer upload demora anos, no mínimo duas horas ou uma hora e meia. Eu era para fazer upload de um vídeo de Skyrim. O que é que, sinceramente, decidi não fazer. Primeiro porque estava, eu o removi, eu estava a fazer muito peso no computador com um entristo. E, pronto, simplesmente, eu não ia para estar com o computador ligado durante três horas porque depois o meu computador tem um problema. Porque o meu computador já é muito velho, apesar de ser um Asus. Pronto, apesar de ser bastante, bastante, pronto, ele é novo, mas já é velho. Por isso, pois, Battlefield 3, isso tudo. O intro, eu formatei o meu computador, perdi o meu intro, mas vou fazer outra outra vez para pôr-lhe neste vídeo. E eu também pensava numa coisa, eu estou farto daquele intro, sinceramente. Eu não gosto daquele intro. Não fica bem, não é a minha cara. Tipo, olhem para a minha cara. Não é. Por isso, eu gostava que vocês simplesmente fizessem um intro para o canal. Bom, então posso sempre pedir ao Ginatomic, ele é literalmente só Photoshop ou coisa assim. Mas, pronto, pessoal, era isto. Isto é o meu face reveal, os jogos que eu posso jogar. Sou vizinho do Ginatomic, que fica literalmente à minha direita e um bocado mais acima. E eu posso ir lá, implicar um bocadinho com ele. O que é que eu tenho que carregar a câmera? Ela já está a piscar, tem pouca bateria. Obviamente. Mas só por eu ser PT, não significa que eu não possa falar inglês. Isn't that right, bitches? Pronto, eu raramente falo português nos meus vídeos. Só, eu também estou a pensar em jogar Warzy, porque eu tenho... Pronto, Warzy acho que tenho dois amigos que jogam portugueses. E depois tenho mais uns quantos que jogam Gary's Mod e isso tudo. Vocês também me podem adicionar na Steam para jogarmos juntos qualquer dia. Eu tenho 21 jogos. Ou 20. Acho que um é free to play. Não sei, sinceramente. Vocês podem-me adicionar na Steam. O meu nome é Bloody123, vai estar na descrição. Vocês podem ir lá. Eu também vou mandar um link para o meu Facebook, caso vocês me queiram seguir. E espero que tenham gostado deste Face Reveal e dos jogos que eu posso jogar. Eu também posso fazer live stream, mas um bocado raro. Por isso, até já pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Ponham likes, partilhem no Facebook, no Twitter, onde quiserem. Sigam-me no Facebook, subscrevam, façam o que quiserem. Simplesmente façam-me um favor. Don't hate. Deus pessoal, isto é Mindhunting, signing off like a boss.